Pra que eu vou, pra que eu vou, não é que eu tô mais dançada pra lá Eu sou feliz, feliz Pra que eu vou, não é que eu vou, não é que eu tô mais dançada pra lá Eu sou feliz, feliz Nação na mão Eu sou o mês E nação na mão Você pode chegar Eu sou o mar Eu sou o mar Eu vou olhar o mar Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu quero te sofrer, o sonho acabou Meu amor se voou, não dá pra ver se voou Não deixa eu chorar, é isso que eu preciso Uma pressão, não, não Eu quero te sofrer, o sonho acabou Meu amor se voou, não dá pra ver se voou Não dá pra ver se voou, não dá pra ver se voou Eu vou estudar com o centro Me mereço isso Mas eu vou estudar com o centro Me mereço isso Me mereço isso E o meu amor se voou, não dá pra ver se voou Não dá pra ver se voou, não dá pra ver se voou Alimenta esses sonhos de marinho Seja feliz e caramba Seja feliz e caramba Pois eu vou escutar com você E me resumindo Pois eu vou escutar com você E me resumindo